Aditosa Cidade Deve ser linda Se pudesse eu iria pra lá Agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coragem Veria justi, quero-me ali Reunidos Cantando os anas ao rei Preve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarei Veio ainda Todos os discípulos Aleluia Que andaram por aqui Pegando a palavra Imagina abraçar Aleluia Paulo e Tiago Peço Peço João Abraão Isaac Jacó Peço 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 Irmãos sempre carros, aleluia Em comunhão com Cristo, é verdade, aleluia Naquela linda cidade nós iremos Morar em nome de Jesus, aleluia Queremos, veremos, Senhor, frente a frente Cantaremos naquele imenso coragem Seremos anjos e quero-me, a mim Reunidos, cantando as anas ao rei Queremos somente prazer e muita alegria Para sempre Amém Aleluia! Obrigado, Jesus!